Olá, bem-vindos ao canal Luliviero, esse aqui é o Luciana Entrevista e hoje a gente vai falar de um assunto atualíssimo e que está preocupando muita gente, aliás, acho que está preocupando todo mundo que usa a internet, que usa as redes sociais ou até quem faz uma simples pesquisa no Google, algo que se tornou absolutamente rotineiro para a gente. Agora, um documentário na Netflix está nos revelando o que há por trás dessa simples atitude de fazer uma pesquisa no Google. Os seus dados estão sendo coletados, os seus gostos estão sendo coletados e isso não só está sendo usado para te apresentar propaganda de produtos que talvez te interessem, é o lado positivo da história, como também está sendo usado para te manipular, para trazer cada vez mais assuntos, só aqueles, por exemplo, a sua visão de política, a sua visão de mundo, para trazer só conteúdo que reforce isso. Não te apresentando o lado contrário, ideias diferentes. E isso, gente, é só para citar assim a superfície do negócio, a superfície do problema. Quem vai esclarecer para a gente melhor esse assunto é o advogado Luiz Augusto Durso, ele que é especialista em direito digital, professor de direito digital no MBA da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas e também ele que é, deixa eu colocar ele aqui, espera só um pouco, aqui, olha, Luiz, boa tarde, professor de direito digital do MBA da FGV e ainda presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Luciana, antes de mais nada, alegria voltar aqui em seu canal, falar aos seus seguidores e falar abertamente num canal direto, que é o YouTube, e tem tudo a ver com o nosso tema, porque quem está assistindo o YouTube recebe recomendações do algoritmo e tem a ver com o nosso documentário, tem a ver com o documentário que a gente vai comentar, que é esse o dilema das redes, né, que foi divulgado agora, lançado no Netflix, e está dando o que falar, porque ele escancarou, sem dar spoiler para vocês, quais são as intenções das redes sociais, que, na nossa visão, sempre foi o óbvio, que era que devemos ficar conectados o maior tempo possível. Mas a que custo? Por que a gente gosta tanto da rede social? E até que ponto isso é perigoso? Exatamente essa é a reflexão. E as pessoas que estão assistindo esse documentário, Luciana, estão ficando assustadas, porque percebeu-se que com a evolução da tecnologia e com o aumento do uso das redes sociais, esse efeito bolha que você já falou, que é o algoritmo só entregar o que você quer ouvir, o que ele acha que você gosta, está transformando as pessoas em mais agressivas e mais tóxicas. Radicais. Mais radicais. Por isso o mundo está tão polarizado. Então, no meu sentir, é um documentário excelente, porque ele escancara essa situação do lado negativo, que a rede social, às vezes, nem sabia que isso ia tomar essa proporção. Eles criaram uma ferramenta para ter conteúdo e as pessoas navegarem, sem, de fato, interferir nos rumos das redes sociais, só que os rumos hoje são preocupantes e o documentário fala exatamente disso. Então, como especialista, eu aplaudo. Acho um documentário esclarecedor. Por você que não viu, saia desse vídeo ao final e assistam esse documentário. E a população, Luciana, tem recebido isso com um pouco de preocupação, porque elas perceberam o quanto isso pode manipular. A gente já falou muitas vezes aqui, cuidado, essas recomendações, esse tipo de algoritmo pode manipular sua decisão e pode ser usado esses dados contra você. É aquela história. Se o produto é grátis, o serviço é grátis, o produto é você. Você é o petróleo, você é o novo petróleo. Então, isso é muito preocupante. Isso, eles falam muito lá, né? Realmente, o produto hoje é você, são seus dados, né? E, inclusive, sobre essa questão da intenção das redes sociais, esse documentário, o Dilema das Redes, que, inclusive, eu gravei um vídeo a respeito, comentando esse documentário, que eu vou colocar aqui, para vocês aqui, acho que está, para vocês acompanharem, assistirem também, ele reúne ex-executivos das redes sociais. Tem ex-executivo, gente que trabalhava em cargos grandes, do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Pinterest, do Google. E esses executivos, eles, inclusive, do Facebook, o cara que criou o botão do like, lá atrás, ele fala que a intenção era das melhores possíveis, né? Era que o pessoal curtisse, realmente, o conteúdo, desse uma força para a pessoa que estava publicando aquilo. E aí, virou o que virou? Virou essa necessidade das pessoas de ter like. Virou depressão para muita gente que não tem like. Então, de fato, é uma situação como mudou, né? Agora, o que é o mais grave disso tudo, doutor Luiz Augusto Durso? O que a gente tem que lembrar sempre para tentar se proteger? Depois, eu até vou perguntar se tem jeito da gente se proteger. Tem uma lei nova aí, que eu sei que o senhor vai falar a respeito. Mas o que é o mais grave da situação atual, é no seu ponto de vista? O mais grave são alguns cenários que o documentário apresenta. Então, tanto a questão de saúde mental, e as pessoas estão dependentes disso, isso é muito ruim, bem que o documentário próprio dá uma dica. Remova as notificações da tela, desapegue, saia das redes sociais um pouco, isso o documentário apresenta. Isso é um lado preocupante há algum tempo já. E tem um outro lado, que esse também preocupa muito, que é a questão da democracia, da sociedade, do futuro das nossas vidas. Porque a saúde mental, em relação à influência que isso tudo está causando para os nossos adolescentes, das nossas crianças, isso é muito maior, se você olhar no macro. Porque, vou trazer uma notícia aqui, recente. Há uma semana, o Twitter respondeu por um escândalo gigantesco, que seu algoritmo era racista. Porque quando você publicava uma foto no Twitter, que tinha um indivíduo com a pele de cor branca, ao lado de um indivíduo com a pele de cor negra, ele favorecia aquele indivíduo de pele de cor branca naquele post. Então, ele destacava essa parte do post. Então, o Twitter assumiu que o seu algoritmo era racista. Isso eu não sabia. Olha só, porque realmente eu acompanhei a discussão no Twitter, o pessoal falando, olha, gente, o que está acontecendo? Eles colocavam, então, era uma figura assim, de comprido, e colocavam um homem negro e um homem branco. E na fotinho, aquela fotinho que aparece no Twitter, sempre aparecia um homem branco. Trocavam de posição. Deixa eu pôr, então, o negro embaixo, o branco em cima. O branco aparecia. Deixa eu colocar o negro no meio dessa fileira aqui. Vou pôr ele bem no meio. Porque aí ele vai aparecer na fotinho, no destaque no Twitter. Era o branco que aparecia. O pessoal falou, ah, será que é a foto sorrindo, não sei o quê? Fizeram vários testes. E, de fato, então, a constatação, o Twitter assumindo isso, nossa, que coisa, hein, Luiz? O Twitter assumiu, falou, isso é uma falha grave que nós iremos arrumar. Então, você pode ver as notícias nesse sentido. E foi isso que você explicou bem. Quando você posta uma foto no Twitter, ele dá um zoom em destaque, para aparecer já no feed do pessoal. E ele optava, selecionava, escolhia sempre esse de pele branca. Inclusive, o indivíduo de pele negra colocado em uma das fotos é o Barack Obama. Então, alguém que o Twitter, em seu algoritmo, deveria identificar como alguém, como querida, alguém famosa, e poderia priorizar por ser o Obama, mas não fez, só pela cor de pele. E eles assumiram isso. Então, você percebe que nem sempre a escolha do algoritmo é a melhor. Isso já me incomoda muito, viu, Luciana? Eu abrir o Instagram e o algoritmo decidir o que vai me mostrar. Ele decide o que eu quero ver. Isso me incomoda muito. Inclusive, eu defendo uma campanha para que o algoritmo e o Instagram tenham a opção de você escolher como quer ver seu feed. Se você quer ver de maneira cronológica, se você deixa o algoritmo decidir, mas que você tenha opção como usuário. Eu sei, doutor Luiz Augusto Durso, eu do outro lado aqui, como criadora de conteúdo, faço os meus vídeos no YouTube, coloco no YouTube, isso também acontece no YouTube, em todas as redes. Então, não é uma coisa orgânica, simplesmente, olha, todo mundo que me segue vai receber o meu conteúdo. Não! Alguém, esse algoritmo, esse ser invisível, escolhe para quem ele vai mostrar e se ele vai mostrar para 100 ou se ele vai mostrar para 10. Então, de fato, isso também me incomodou muito. Justamente, eu que uso muito o Twitter, por exemplo, uma fonte que eu acho muito boa de notícia, dependendo das fontes que você procura, eu procuro as fontes com credibilidade, jornais, revistas, televisões do mundo inteiro que a gente conhece há muitos anos, mas também me incomoda saber, poxa, o que está aparecendo aqui na minha timeline? Quem é que está decidindo o que está aparecendo aqui na minha timeline? Isso é muito sério, porque, de fato, vai nos condicionando a imaginar que aquilo é o certo, porque está todo mundo falando daquilo. Não! Todo mundo na sua bolha está falando daquilo. E o algoritmo vai decidir o que tem mais alcance e menos alcance, e vai decidir o que ele recomenda ou não. Então, isso é muito preocupante, porque teve até um estudo da BBC lá de Londres que entregou que o algoritmo do YouTube, agora falando de YouTube, ele é uma via de mão única. E o que isso quer dizer? Porque na nossa fala, no nosso bate-papo, Luciana, às vezes pode aparecer até um bate-papo tanto quanto egoísta. Falar, mas eles estão preocupados porque vai aparecer uma foto de alguém antes da outra, ou aquele criador de conteúdo quer que seu vídeo tenha mais views. Não é isso, viu, pessoal? E eu vou esclarecer com um exemplo da BBC. Eles pegaram um usuário que nunca tinha visto nenhum vídeo no YouTube, então ele estava zerado, e ele começou a procurar vídeos de pedofilia velada. Tem um tipo de pedofilia no YouTube onde eles colocam algumas cenas pelo minuto que aparece aquela cena um pouco mais pornográfica de uma criança, de um adolescente, que ela está com a perninha um pouco aberta, uma coisa horrível. E se você começasse a pesquisar sobre isso, o YouTube entregaria só conteúdo desse tipo. Te colocaria nesse mundo de pedofilia velada a qualquer um que pesquisasse ali algumas vezes sobre isso. E não deve ser assim. O algoritmo tem que te tirar desse mundo, tem que se estimular. Se for um adolescente, um indivíduo que é doente, ele precisa se afastar desse conteúdo. E o algoritmo não faz isso. Ele fala, já que você está online e está vendo coisa ruim, toma aqui mais coisa ruim e deixa você ficar online. E essa é a grande lição do Dilema das Rets, que ele vai te entregando algum tipo de conteúdo que pode te causar depressão, te fazer mal, causar dependência, e pouco importa para o algoritmo, porque ele quer você vir. É online e cada vez mais tempo online. Então, esse é o dilema das redes. Então, só para esclarecer isso, Luciana, porque muitas vezes pode achar que é um pensamento egoísta nosso, porque você só quer decidir o que quer ver, ou o seu post tem pouco like, não é isso. Vai muito além. E vai exatamente nesse sentido de colocar pessoas no mundo da sua bolha. Então, mimar a nossa geração dos adolescentes, que eles não têm o antagonismo, não têm opinião diversa. Então, ele é o certo, ele está sempre certo. Isso tem um impacto até no trabalho, até nas questões físicas reais. E esse é o grande dilema da rede, que a gente tem que, de alguma forma, combater, repensando nos algoritmos que o Twitter já vai fazer com essa questão do racismo. É um primeiro passo que é super importante. Agora, doutor Luiz Augusto Dúcio, eu sei que o senhor acompanhou de perto a aprovação, relâmpago até, a gente pode dizer, no Senado Federal, da Lei Geral de Proteção de Dados, que justamente trata dessa questão dos nossos dados. Eu não sei que dados exatamente podem ser protegidos por essa lei e se, de fato, uma lei pode proteger os nossos dados. Eu gostaria, é muito importante isso, então, o Brasil acaba de criar uma legislação para tentar garantir a nossa segurança virtual, vamos dizer, mas até que ponto isso, de fato, vai acontecer. O que exatamente é essa lei, doutor Luiz? Essa lei é uma lei importante, ela estava aprovada no Brasil desde 2018, nós estávamos em vacácio legis, dois anos de vacácio, e ela entraria em vigor em agosto de 2020. Só que, com a pandemia, nós tentamos, de maneira, pelo legislativo, adiar para a 21. Então, nós tivemos vários projetos de lei com essa tentativa de adiamento. E esse foi o grande debate agora durante a pandemia. Se isso ficaria para o ano que vem, se entraria agora nesse ano. E agora, no Senado, na última sexta-feira, no dia 18 de setembro, nós tivemos a entrada em vigor da LGPD, por causa que o Senado não pôde averiguar uma situação de adiamento, afastou a votação, e ela teve a sua entrada em vigor imediatamente, imediato. Então, nós temos vigorando no Brasil a LGPD. E aí você perguntou, ah, mas quais são os dados protegidos, de que forma isso protege o usuário? E eu respondo, com muita tranquilidade, que são todos os dados. Todos os dados agora têm alguma proteção, isso é excelente. Mas, Luciana, as pessoas estão nos assistindo e falam, o que é dado pessoal? Até que ponto essa lei é importante? O que isso tem a ver com o dilema das redes? É o meu cartão de crédito? É o meu nome? E a resposta está também no seu nome, também no seu RG, mas isso vai muito além. Porque a coleta de dados com a IoT, Internet of Things, e agora é IOE, Internet of Everything, porque tudo tem internet, a fechadura tem internet, a TV tem internet, a luz, a lâmpada, tem Wi-Fi. Então, tudo de alguma forma tem internet, tudo colhe dados, colhe dado até de voz, colhe dado no momento que você se desloca da sua casa, o seu celular está, sua localização, colhendo dados. E para que isso estava sendo usado? Por quem? Com que finalidade isso começou a preocupar? Porque eles estavam colhendo, 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 colhendo você produto, você se tornou esse grande produto, e eles estavam vendendo para quem? Distribuindo para quem? Contra quem? E a resposta é contra você, contra o titular, que fornecia os dados, e aí tinha de alguma forma um produto oferecido, ligação no telefone, uma empresa te importunando, ou pior, Luciane. E aí está o grande problema. Uma fake news feita sob medida, um golpe, uma engenharia social, sabendo que você ia viajar e vir uma promoção daquele lugar que você queria ir. Golpe, era um mal, era um vírus. Por quê? Porque com essas informações é mais fácil fazer o mal. E a LGPD vem no sentido de proteger tudo isso, a finalidade, etc. Bom, leis não nos faltam, né? Doutor Luiz Augusto Durso, tem muitas leis no nosso país, para praticamente tudo, existe uma lei. A questão é, até que ponto as leis são aplicadas como deveriam. Nesse caso, quais são os instrumentos, por exemplo, de fiscalização? Como é que vai se saber o que o Google está pegando de dado meu, por exemplo? Quem é que vai lá no Google e fala, Google, dá licença, deixa eu ver aqui os dados da Luciana, deixa eu ver o que você está usando aqui. Como é que isso vai ser feito na prática? É uma boa pergunta, Luciana. E olha que interessante, a LGPD fala que qualquer um agora pode fazer isso em relação aos seus dados próprios. Então, eu posso bater lá na porta do Google, mandar um e-mail, ou eles vão ter uma ferramenta de comunicação, que eu vou perguntar que dado você armazena em relação à minha vida, em relação ao meu cotidiano. E eles devem informar, devem, de maneira diligente, informar. Então, olha que lei importante. Então, na prática, você bem falou, claro, o Brasil está cheio de lei, mas quais são as leis aplicadas, quais de fato têm função social. E a LGPD, eu garanto, que é uma lei que terá função social e terá aplicação, por algumas situações. Primeiro, essa tendência no mundo a pressionar as redes sociais até esse documentário comprova essa mudança do comportamento para eles coletarem... Aqui não é mais só um fórum de troca de fotos e opinião, a coisa é... O buraco é bem mais embaixo, né? Ali está sendo decidido o futuro do país, ali está sendo decidido uma eleição, ali está sendo decidido um plebiscito, uma questão de prisão antecipada pelo STF. Isso tudo é discutido hoje na internet e tem uma influência na vida das pessoas. Então, nós percebemos que aumentou a coleta e a pressão em relação às redes sociais, até em relação a esse documentário, ela é muito palpável, é muito fácil de se notar. E aí, a Europa reagiu com uma lei muito boa, que é a General Data Protection Regulation, a GDPR, e o Brasil olhou essa lei e falou, opa, essa lei é boa, vamos fazer uma lei parecida e trouxemos a LGPD com inspirações concretas na GDPR. E essa lei, ela traz limite para colé, então, para que vai coletar o mínimo necessário para a sua atividade, transparência, as empresas vão ter que informar quais são os dados coletados, finalidade, então, esse dado foi coletado para uma venda, só deve ser usado para isso, não vai poder ser usado para nada além disso, e remoção. Então, o usuário já é empoderado, ele pode pedir a remoção de qualquer provedor, etc., e se estiver dentro ali da lei, ele deve ser removido. E como vai funcionar? Vai ser aplicada essa lei ou não? A resposta está num órgão novo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. É o fiscalizador, é um novo órgão criado pela LGPD para fiscalizar, para aplicar a lei e para punir quem não cumprir com as determinações. Então, eu acredito que vai funcionar a LGPD, sim. É um órgão federal, assim como tem a Anvisa ou outros, a ANAC, de aviação civil, enfim, vai ser um órgão regulador, ou no caso, como o senhor está dizendo, explicando melhor, um órgão fiscalizador. Deve reunir os hackers todos do país que vão ser usados, então, para justamente descobrir se o que as empresas digitais estão dizendo é verdade, se aquela relação de dados colhidos é exatamente aquilo ou não. Quer dizer, a própria rede digital, o próprio mundo digital, ele é muito dinâmico. A gente vê novidades, é surpreendido com novidades, eu não sei se a gente pode dizer mensalmente, diariamente, é uma loucura a evolução das coisas, a rapidez, né? E talvez isso também dificulte, porque você tapa um buraco e de repente surge outro. Na verdade, a gente vai ter que observar como é que vai reagir a reação a essa lei, como é que vão se comportar as empresas e se de fato isso vai mudar alguma coisa, inclusive porque temos eleições, né? Eu acho que essas eleições, especialmente agora nos Estados Unidos, elas vão ser um termômetro muito grande. Os Estados Unidos já tem alguma lei parecida com isso? Os Estados Unidos, eles têm por Estado regulamentações, né? As leis não são federais, mas os Estados Unidos também é uma potência com relação à proteção de dados hoje, porque foi os Estados Unidos que começou a grande pressão, no caso Cambridge Analytica, no escândalo Cambridge Analytica, a proteção de dados, a multas, até bilionárias, o Facebook pagou uma multa de 5 bilhões de dólares, olha o valor dessa multa. 5 bilhões? 5 bilhões por causa de uma questão de privacidade, então os Estados Unidos estão pressionando, fazendo um bom trabalho, porque o reflexo, você falou, ah, será que essa lei vai funcionar? O reflexo já está acontecendo, você está navegando nas páginas e já está recebendo o alerta dos cookies, você aceita que essa página colhe esses dados? Que bom, que bom que o senhor falou isso, porque eu estou recebendo demais e fico falando, meu Deus do céu, eu estava dando ok em tudo, mas sempre que eu converso com o doutor Luiz Augusto Durso, depois eu fico pensando, mas não posso, termos e condições, não sei o que, eu falo, meu Deus, será que eu aceito isso? E essa questão dos cookies está demais, agora a gente aceita? É isso mesmo? Como é que faz? Ué, se você autoriza que aquele site colhe os dados que você está clicando, páginas que você aceita dentro daquela página, tudo bem, por isso que você deve anuir, e é legal que a LGPD também fala de termo de uso, você lembrou, a gente aceita termo de uso, nem lê, a Universidade de Stanford disse numa pesquisa que 97% das pessoas não lêem, vão direto para o aceito em termo de uso. É, é um, páginas, páginas digitais, né, às vezes alguns termos de uso, né, mas então, essa questão dos cookies, inclusive, muitas vezes eles fazem, eles falam, você pode, ir para as suas configurações e para ver o que você permite ou não, é importante fazer isso então, né, doutor Durso, muita gente também não faz, mas é importante, o que que a gente pode permitir, o que que a gente não deve permitir? Bom, então, vamos lá, o cookie vai ser exatamente essa informação, a transparência do que é colhido ou não, você tem a opção de negar ou aceitar, eu, quando você está navegando na internet e puder negar, eu sempre nego, em regra eu nego, eu não quero ficar concedendo dados, mas às vezes um aplicativo que é um termo de uso, a plataforma, precisamos dos cookies. Claro, e às vezes algum aplicativo vai te obrigar a aceitar um termo de uso para você usar, mas a segurança hoje está na leitura, porque o LGPD traz esse aspecto super interessante, que qualquer cláusula que tenha coleta de dados, ela tem que vir em destaque, não pode ser mais aquela letra pequenininha no final, na décima terceira página, então você terá em destaque a coleta. Agora você leu, não aceitou, não use o aplicativo, é boicote, até que aquele aplicativo pare de colher aquele dado ou tantos dados. Então, é um momento de empoderamento e de mobilização. A gente pode tanto denunciar na NPD, falar, estão colhendo demais, mas também nós podemos nos mobilizarmos para não usar um serviço, um aplicativo até que eles mudem. Então, a grande orientação é ler, não aceitar em regra e quando você puder optar, como faz seu celular, escolha as mínimas liberações possíveis para a sua atividade ali, é uma boa dica. Excelente dica, excelente dica, porque de fato isso está acontecendo, eu imagino, com um monte de gente. Só para a gente encerrar, falando então desse assunto que eu trouxe agora e da eleição americana. A Cambridge Analytica, que o senhor citou, e aliás, eu comentei também esse outro documentário, vou colocar aqui de novo para vocês, não sei se posso pôr duas vezes, mas enfim, é o Privacidade Hackeada. Então, a gente está aqui falando do dilema das redes, e tem também o Privacidade Hackeada, que trata da Cambridge Analytica, essa empresa que teria começado, né, doutor Dússio, esse sistema dos robôs, de mensagens em um segundo, quatro, cinco mensagens enviadas, enfim, e que teria interferido nas eleições americanas, no Brexit, para começo de conversa, que foi aquela decisão do Reino Unido de deixar a comunidade europeia, e teria também influenciado a eleição no Brasil, eleição de 2018. Estamos em 2020, eleição americana chegando, momento importante para o mundo inteiro, será que agora vai ser diferente? Eu não vi muita evolução com relação aos Estados Unidos combater fake news, o caso que derretrata esse documentário Privacidade Hackeada, que Cambridge Analytica não existe mais, mas era uma empresa que mapeou por coleta de dados, pelo Facebook, o usuário, então, todo norte-americano tinha Facebook, ele sabeu em que eles iriam votar, possivelmente, por uma inteligência artificial, olha a coleta de dados aí de novo, olha essa situação do dilema das redes, eles querem que a gente fique conectado e de alguma forma estava entregando esse dado na mão de um criminoso para criar fake news e interferir nas eleições, e foi isso que aconteceu no caso que é a mídia analítica. Eu não vi, além da grande pressão, claro, o Senado norte-americano, chamaram o Mark Zuckerberg para depor, então, teve uma reação por causa desse caso, agora, na prática, assim, que olha, agora eles resolveram, eu não vi, agora no Brasil, eu acredito que o Brasil está caminhando bem, viu, Luciano? Tem o projeto de lei 2630 em debate, muita gente fala, ah, é o projeto da censura, calma, pessoal, tem muitas cláusulas, muitos artigos nesse projeto, tem coisa boa ali, basta a gente lapidar, basta a gente achar um bom projeto que pode ajudar no combate, então, eu vejo o Brasil debatendo sobre o tema, evoluindo, eu fui coordenador da cartilha Todos Contra as Fake News da Câmara Municipal de São Paulo, entregamos essa cartilha para a população de São Paulo, então, a gente está atuando contra as Fake News, quem defende Fake News gosta de mentira, eu não acho que é o caso dos seus seguidores, então, eu vejo o Brasil evoluindo bastante nesse tema, inclusive, uma pesquisa realizada em Portugal apontou que o Brasil é um dos países mais preocupados com relação a Fake News, então, estamos melhor, penso, do que os Estados Unidos. Doutor Luiz Augusto Durso, muitíssimo obrigada, é um assunto super interessante, super atual, você que está assistindo, você que gostou desse comentário, descobriu um monte de coisa importante aqui, compartilha, o que a gente tem que fazer é compartilhar a informação útil, informação verdadeira, informação importante e impactante, como essa, ou como essas, que o doutor Luiz Augusto Durso nos trouxe aqui nessa entrevista. Doutor, muitíssimo obrigada mesmo, sempre bom contar com o seu conhecimento aí nesse mundo digital e que faz parte das nossas vidas hoje, inegavelmente, né? Obrigado, Luciana, é um prazer, não esqueçam, três lições de casa, primeiro, é curtir esse vídeo, compartilhar com o pessoal, segundo, é abrir o Netflix e assistir o Dilema das Redes e Privacidade Hackeada, que vocês terão base para dialogar, porque hoje, a questão de fake news é muito confundida com política e está atrapalhando o debate jurídico, não deixe que o efeito bolha exatamente do dilema das redes sociais interfira na sua opinião sobre fake news. Assistam Privacidade Hackeada para ver que é um problema mundial, muito maior do que o nosso Brasil, Brasil que é grande, de nação, de coração, mas perto do poder dos Estados Unidos, da Rússia, da China, a gente ainda é pequenininho. Então, assistam, assistam o comentário e eu estou sempre à disposição, agradecendo o convite mais uma vez, Luciana. Obrigado, pessoal. E a primeira dica, o senhor lembra, não, porque senão a minha terceira eu já sei, que vai ser inscreva-se no canal. Compartilhar o vídeo, assistir Privacidade Hackeada e o dilema das redes. Você pode dar mais uma, não tem problema. A minha é inscreva-se no canal, se você quiser, se você quiser colaborar aqui com o canal que se esmera em trazer informações importantes para vocês, seja membro também, está aqui do lado do inscreva-se, tem um botão ou seja membro que você pode contribuir aqui financeiramente com o canal Luliviero. Muito obrigada a todos, doutor, mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.